Lá vai, lá vai meu boi, deitando e rolando, na frente do meu batalhão. Lá vai, lá vai meu boi, deitando e rolando, na frente do meu batalhão. O contrário já sabe que a barra é pesada, lá vai boi do Iguaíba, debaixo de trupiada. O contrário já sabe que a barra é pesada, lá vai boi do Iguaíba, debaixo de trupiada. Lá vai, lá vai meu boi, deitando e rolando, na frente do meu batalhão. Lá vai, lá vai meu boi, deitando e rolando, na frente do meu batalhão. O contrário já sabe que a barra é pesada, lá vai boi do Iguaíba, debaixo de trupiada. O contrário já sabe que a barra é pesada, lá vai boi do Iguaíba, debaixo de trupiada. Lá vai, lá vai meu boi, deitando e rolando, na frente do meu batalhão. Lá vai, lá vai meu boi, deitando e rolando, na frente do meu batalhão. Lá vai, lá vai meu boi, deitando e rolando, na frente do meu batalhão. Ou seja, sábado, nada mais punha, não vai conseguir tirar Lá 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 tem o outro, vem a ver o lado Está ver dentro de batalha Lá 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 tem o outro, vem a ver o lado A vende do meu batalha Contar o jabalho, meu pai, essa é barra Tava tudo e vai, me batou de troca Contar o jabalho, meu pai, essa é barra Tava tudo e vai, me batou de troca Tava tudo e vai, me batou de troca